Música Para esse painel, escolhi as Índias Tapuia do Boi de Zabumba, mas em específico do bairro da Liberdade, do Boi de Mestre Leonardo, que é o bairro onde eu cresci. Para mim é muito importante estar colocando essas mulheres em painéis, em dimensões maiores. Eu acho que toca muito as pessoas, sabe? Vai além de só uma arte ali. E é uma transformação social não só arquitetônica, e sim pessoal também, que faz mudar as pessoas o pensamento do que é arte, de como ser acessível essa arte, e pensar também que a Ashland é para todos, né?